Oi, negas, tudo bem? Como vocês estão? Vou gravar uma que fala, atualizando vocês aqui do YouTube, dos babados, né? Quem me segue lá no Insta já sabe mais ou menos o que tá acontecendo essa semana na minha vida. E eu vou gravar um videozão de recebidos pra vocês. Então, eu estou... Aproveitei pra... Como que fala? Aproveitei pra gravar isso aqui e falar com vocês, já que eu vou ter que me arrumar de qualquer jeito. Vocês estão vendo que está um silêncio nessa casa, né? Porque o Bernardinho está na creche. Eu tô gravando um vlog de semana de adaptação, então... Provavelmente no fim da semana vocês vão ver como que foi a semana dele, como que foi a minha, né? Porque é uma adaptação tanto pra mãe quanto pro filho. É muito difícil, gente. Mas o Bernardinho tá na fila de espera pra uma vaga desde o ano passado, desde setembro do ano passado. Aqui onde eu moro tem uma creche super perto, super perto. Gente, eu tô com o negocinho ao contrário, porque ali eu tô muito sujo de base. Aí tá ao contrário mesmo, só pra não ficar pegando cabelo na cara e tudo mais. Eu vou fazer uma maquiagem assim, bem... Quero uma maquiagem bem linda. Bem linda porque minha cara tá só pela misericórdia, né? E como eu vou gravar pra vocês, tem que ter tudo nos trinques. Base. Louca Rosa Beauty. Minha cor é 05, vocês já sabem. Bom, gente. Eu... O Bernardinho tá na fila, né? Desde o ano passado. Eu quero... Eu coloquei ele... Pra ele poder... Desenvolver mais e tal. O Bernardinho fica aqui comigo, né? Tipo... No AP. Então ele não tem muito contato, né? Com as crianças. E tal. O Bernardinho fala algumas palavras, mas ele não fala tantas palavras. Eu queria que ele falasse mais, né? E eu sinto que a questão de, tipo... Se relacionar com outras crianças, brincar mais, sabe? E também porque chegou num momento que eu não consigo mais, tipo assim, controlar o Bernardinho, sabe? Tipo, pra eu gravar essas coisas. Ele tá numa fase bem difícil, que quer muito colo, né? Quer muita tensão. Mas quando ele tá com outras crianças, ele me esquece, né? Então... É... Eu já tava querendo colocar ele. Eu queria colocar ele aqui perto de casa, né? Que aí eu levaria ele a pé. Só que... Não tem vaga. Tá simplesmente muito lotado. E aí a gente tá aguardando, mas por enquanto... Não tá tendo vaga. Nem nada. E aí a vaga dele saiu numa creche que ela é um pouquinho mais longe. Não dá pra ir a pé. E aí essa semana de adaptação eu tô levando ele de Uber e... Ando buscar de Uber também. Aí quando eu volto sem ele ou quando eu vou buscar ele, aí o pai dele me leva de moto, entendeu? A gente tá fazendo desse jeito. Mas ele ganhou a vaga e já ganhou o transporte também. Aqui tem outras crianças que estudam lá, né? Então a perua vem buscar. Mas tá sendo bem difícil a adaptação. Tipo... Na hora de deixar, sabe? Bem difícil, a gente deixa o coração lá de verdade, assim, sabe? Mas... Vai dar tudo certo, essa fase. Né? Até acostumar. E... É isso. Tem que... Acho que essa base tá clara pra mim. Tem que ir pensando da melhor forma possível, né? E é isso. Aí, tipo... Hoje é quarta, né? Eu tô gravando esse vídeo. Quero até soltar ele ainda hoje pra vocês. Ele vai ficar até as duas da tarde. Segunda, que foi o primeiro dia, ele ficou até as dez. E ontem até as dez. Aí hoje ele já vai ficar um pouquinho mais. Sabe? É... Ele chora muito no comecinho. Muito no comecinho. Tipo, quando vai deixar, sabe? Depois ele... Acostuma. Tanto é que na segunda-feira, quando a gente foi buscar ele... Ele tava brincando. Não tava querendo vir embora, sabe? Tava no parquinho. É difícil. Tô gravando um vídeo... Só disso. Mostrando só... Essa semana de adaptação. Então... Vai sair aí em breve no canal, né? Eu vou gravar a semana inteira. Então vai demorar um pouquinho pra ele sair. Mas... Em breve vai tá no canal. Minha sobrancelha tá enorme. Minha unha tá sem fazer. É... Mas é porque eu vou fazer um glow-up pro meu aniversário. Só que eu só vou fazer na sexta. Então... Tô deixando pra fazer esses negócios só na sexta, entendeu? Pra eu poder gravar pra vocês. Corretivo. Corretivo. Gente... Então... Como eu falei, né? Segunda-feira é meu aniversário. Dia 13 de fevereiro. Eu completo 22 anos de idade. Tem gente que acha que eu sou mais velha. Muita gente fala isso, que eu aprendi a ser mais velha. É... E eu acho que eu pareço ter a idade que eu tenho, mas... Tudo bem. E aí eu vou fazer 22 anos, gente. Estou no meu inferno astral. É... Né? Tá acabando o meu inferno astral, graças a Deus. Mas tá... Mas agora que tá chegando no fim, eu tô bem mais animada e tudo mais. Pra quem não sabe o que é o inferno astral, é um período... Que ele acontece 30 dias antes do seu aniversário. Tá? Que é um período assim, meio que de caos, de... Sabe? Que acontece muita coisa, assim. Um período mais conturbado da sua vida. E tudo mais. Sei que também tem gente que... Que não acredita, né? É normal. A gente acredita no que a gente quiser. Mas, gente, muito louco, porque... Tipo assim... O meu inferno astral começou no dia 13 de janeiro, né? Que foi até um dia que eu postei no meu Instagram o lembrete do meu aniversário. Sabe aquele negócio que você faz o cronômetro, então? Postei. Gente, eu acordei super animada. De tarde... Me deu um desânimo que eu não entendi. Tipo, eu fiquei muito desanimada, sabe? Fiquei dias, assim. Mais desanimada. Nossa, eu tô contornando igual... A minha cara. Peraí. Bateu mó desânimo e tal. E geralmente o seu inferno astral começa exatamente depois do horário que você nasceu, né? Então é 30 dias antes, exatamente depois do horário. E eu nasci por volta de 10 horas, mais ou menos. Então, assim, de manhã eu tava felizassa. De tarde, passou o período que eu nasci. Fiquei mó triste. E aí, tipo... Depois, uns dias, meu amigo falou... Ah, será que você tá no inferno astral e tal? Aí eu fui pesquisar. Eu falei... Puta merda, eu tô no inferno astral. Muito louco isso, gente. Eu até comentei no Insta. Mas eu também não sou astróloga. Nem sou entendedora, assim, do assunto, né? Mas eu acredito muito em signo. Principalmente no meu. Eu sou aquariana com ascendente em Ares. Ó, tenho até tatuagem. Sou aquariana com ascendente em Ares e o Bernardo é ariano. Que loucura, né? Meu aniversário vai cair bem numa segunda-feira. Eu só quero ir jantar em algum lugar. É, algum lugar, assim, mais chiquezinho. Eu quero muito ir no cocô bambu. Nossa, muito, muito, muito. Porque eu quero muito comer aquele camarão, gente. Eu tô chamando minha amiga pra ir desde o ano passado. E aí, no meu aniversário, ela não vai ter escolha. Não vai ter opção de escolha, então... Ela que se prepare. Quando eu for buscar o Bernardo, eu vou estar toda maquiada. O pessoal lá vai falar, oxi. Cadê a mãe do Bernardo? Que eu só vou... Acabar, vocês imaginam, né? Sete da matina. A negra tá como? Toda inchada. Para... Desse tamanho. Seu pó. Gente, o que mais? O que mais de babado que eu tenho pra contar pra vocês? Meu Deus. Sabe esses produtinhos da Ibera? Que eu uso, mostro pra vocês. Então... Semana que vem. A partir... Aliás, essa semana começa dia 9, termina dia 16. Vai ter uma semana de promoção. Tipo assim, melhores ofertas. Então, se você tem interesse em comprar algum produtinho, já fica ligada. Lá no meu Insta, que eu consigo avisar. Tipo assim, rapidão pra vocês. Tá? Eu vou estar postando tudo da promoção lá. Então, se preparem, tá bom? Quem tiver afim de comprar. Eu preciso repor meu estoque de óleo de mirra. Aquele óleo laranja que eu uso. E... Eu nem comprei ainda, porque vai que ele entra na promoção, né? Vou passar o iluminador. Aliás, que eu uso como blush. Um blush meio bronzer. Fazer o contorno. Preciso depilar meu rosto, menina. É louco. Gente, sou muito peluda. Sério. Misericórdia. Ó. Vamos aí. Agora eu vou passar o blush. Esse blush, gente, tem que tomar muito cuidado. Porque ele é muito pigmentado. Ó lá, ó. Ele vira chinelado. Em um, dois. Ó. Tem que tomar... Super cuidado com ele. Eu vou passar a bruma. E depois de passar a bruma... A bruma... A bruna, ó. Depois de passar a bruma, eu vou passar o iluminador. Aí eu vou usar esse aqui, ó. Da Miss Lari mesmo. Gente, eu tenho uma agonia de passar a bruma. Misericórdia. Vocês têm também? Porque, nossa, fica assim, ó. Aí vamos lá, né? Vamos lá. Tá agonia. Nossa, eu já quei tudo no meu cabelo. Vocês estão me deixando nervosa? Ô, meu Deus do céu. E não pode ficar fazendo assim, né? Porque senão vai marcar tudo. É só o primeiro chique que dá ruim, entendeu? Aí eu vou esperar absorver um pouquinho. Ai, Jesus. Ó, de iluminador, eu vou passar. Vou pegar uma pincelzinha assim. Aí eu vou pegar essa paletinha aqui. O da Sarah's Beauty. Ó. Tá agonia no meu olho essa bruma. Oxi. Aí eu gosto de misturar esses dois aqui, ó. E aí eu vou passar aqui assim. Aqui assim. Aqui assim. Nossa, mas o braço já tá muito diferente uma da outra, né? Mas é porque como não tá feita. É, eu me perco um pouco na hora, tipo assim. Aí eu vou pegar um pincelzinho assim, ó. E vou dar aquele truque aqui de passar o bronzer bem aqui pertinho da boca pra boca ficar maior. Ó. Bem aqui assim, ó. Nesse negocinho. Ó. Tá vendo como deixa a boca maior? Tem que fazer bem nessa linhazinha, ó. Vou passar um iluminador aqui, bem generosamente. Pra abrir esse olhar. Esse aqui, ó. Vou colocar esses cílios aqui. Deixa eu dar uma... Deixa eu passar a cola. Vou usar a cola da Macrylan mesmo, que eu preciso até comprar outra. Eu preciso comprar maquiagens novas, na verdade. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Indo na 25 comprar. Ou vou na Lapa mesmo, porque... Nossa, meu. O preço lá na 25 também. Tá igual? Da Lapa? Inclusive, me indiquem onde vocês compram. Mas eu queria a loja física. Porque... Eu gosto de ver, gente. Tudo bem. Eu não vou mentir pra vocês, que eu estou, assim... Querendo muito as maquiagens da Xiglan. Que eu tava até pensando em fazer um vídeo testando. Mas eu preciso que vocês me digam. Será que o meu cupom de desconto funciona nas maquiagens também? Acho que sim. Que é no mesmo site, né? Da Xim. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Vou tentar não. Vou comprar. Vou comprar. Porque da Xiglan eles não... Nunca me mandou nada, mas... Eu vou comprar pra testar com vocês. Ó. O que vocês acham? Tem que ficar um pouquinho mais marcado, gente. Pra aparecer no vídeo, entendeu? Faz parte. Iluminador. O... Só pra... Dar uma juntada aqui. E... Eu gosto, assim, tipo, do blush mais marcado. Eu acho que fica mais bonito. É gosto, né, gente? Cada um tem o seu. Não adianta vir brigar comigo. Gente, tem uma menina que ela fica extremamente brava. Quando eu... Passo contorno na testa. Nossa, ela fica muito brava. Toda vez que eu passo contorno na testa, ela... Por que que você fica fazendo contorno na testa? Sua testa já é pequena. Sua testa fica menor ainda. Que não sei o quê. Calma, gata. Estamos devolvendo as sombras. Naturais do nosso rosto. Vocês estão acompanhando o BBB? Eu não tô acompanhando, cara. Eu tô olhando mais, tipo, pelo Insta, né? Vendo pelo Insta. Vendo que o Insta de Fofoca posta e tal, né? Sempre aparece notícia. Vi que a Tina saiu. O pessoal tá meio revoltado que ela saiu. Que ela saiu com menos... Mais porcentagem... Com a porcentagem maior do que a do... Gabriel. Tal. Eu não posso opinar, porque... Não tô assistindo, mas eu vou assistir. Eu vou assistir, porque, pelo visto, tá bem legalzinho. Muita de fofoca também. Um vídeo da... Da Kay. Acho que é Kay o nome dela. Falando mal da Larissa lá. Falando que a Larissa tava... Olhando pro macho dela. Comissando macho dela. E agora o pessoal tá subindo a hashtag... Larissa merece respeito. Sabe o que eu acho? Acho a Larissa mais linda, mano. Puta que pariu. Que mulher bonita. E... Só que também não... Não consigo opinar do jogo dela. Não sei. Ah, vi também. Isso aí me foi na semana passada. Que ela não tava dormindo. Ela foi líder, né? Junto com a Bruna lá do... Você é louco, brother? Parece sinistra. Sinistríssima. Que tá rolando esse meme dela, né? Eu vi que a... Que ela foi líder também. Mas ela nem dormia na cama do líder. Nesse negócio assim. Uma fita. Mas eu vou assistir. Pra gente poder comentar. Vou... Limpar minha boca agora. Nossa lente não é pra colar os cílios? Você é louco? Porque esses cílios... E ele nem tá bom pra colar. Porque... Eu precisava ter lavado ele, eu acho. Porque eu já usei ele uma vez, sabe? Aí ele tá com cola. Da outra aplicação. Enfim... Eu vou tirar aqui, ó... O negócio. E volto aqui pra me despedir de vocês. Porque esse é o Maqui Fala. Tá bom? E esse foi o Maqui Fala. Calma aí. Calma aí que eu já volto. Pra tchau. E finalizar a boca. Gente... Vou passar esse cíliozinho aqui na boca. Só pra dar uma... Só... Queria... Queria dar uma contornada na minha boca. Que susto. Achei que era a mensagem da creche. E da minha assessora. Tô tentando passar assim, meio que... Um pouquinho pra fora aqui. Tá vendo? Porque na foto fica muito bonito, mano. É, vou passar o... Glossinho por cima. E... Se vocês estão sentindo um pouquinho da minha foto aqui. Vai lá no Insta. Porque lá é mais fácil de postar e tal. Eu posto... Por todos variados. Posto bastante das minhas refeições. Limpando. Dando uma geralzinha na casa. Rapidinho. Posto tudo bem. Tô postando, né? Os relatos aí em tempo real. Então... Quem quiser me seguir. Lá vai me seguir lá, tá bom? Posto também bastante coisinha de cabelo. Toda vez que eu lavo o cabelo. Eu mostro o que que eu usei. Contato bem mais próximo, sabe? Minha maquiagem é uma maquiagem bem glow, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar em gostei pra mim, tá bom? Que faz toda a diferença. Comenta também aqui embaixo. O que que você achou do vídeo, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E... Até o próximo vídeo. Tchau!